Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Supira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas informações do live action de Enrolados. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Uma coisa que se tornou praticamente sinônimo da Disney são suas interpretações animadas de contos de fadas clássicos. De Branca de Neve e os Sete Anões a Cinderela, a Disney trouxe alguns dos contos mais amados para as telas. Em 2010 foi lançado o filme animado Enrolados, que adaptou a história de Rapunzel dos Irmãos Grimm. O filme teve Made More como a voz de Rapunzel e Zetterly como seu interesse romântico, Flynn Rider ou José Bezerra. Dublados no Brasil por Silvia Salute e Luciano Huck, respectivamente. Exceto pela dublagem do apresentador da Globo no Brasil, Enrolados recebeu críticas muito positivas. E em 2020 foi relatado que a Disney estava no processo de desenvolvimento de outro filme de Rapunzel. Desta vez um filme live action de Enrolados, embora as adaptações e contos de fadas da Disney tenham sido historicamente animadas, elas começaram a enfatizar em remakes live action nos últimos anos mostrando que a magia também pode ser retratada de outras formas. A notícia de que um filme live action de Rapunzel estava em desenvolvimento foi relatada pela primeira vez, no início de 2020, pelo The Disney Insider. O site havia dito que este filme teria um lançamento nos cinemas em vez do Disney+. S. Light Parrell escreveu Quebra-Nós e Os Quatro Reinos teria sido escolhida para o roteiro. Michael De Luca e Kristen Burr foram associados ao filme como produtores. Agora o mesmo site voltou a afirmar que o projeto está em andamento. A atualização foi compartilhada em um vídeo sobre o live action de O Corcunda de Notre Dame, com o The Insider dizendo que ouviu o mesmo rumor de múltiplas fontes de que o filme será engavetado pelo CEO Bob Iger pelo simples fato de que o executivo não é um grande fã de Quasimodo. Na época nenhum detalhe sobre possíveis seleções de elenco ou diretor foi divulgado. Também não foi confirmado se o filme live action é baseado em ou relacionamento com enrolados de alguma forma, ou se é uma história totalmente nova. De qualquer maneira, a notícia rapidamente se espalhou entre os fãs da Disney e despertou muita empolgação. Agora, três anos depois, praticamente nenhuma notícia adicional foi divulgada sobre o live action de Rapunzel. Os fãs ainda estão ansiosos e têm especulado sobre os elencos dos seus sonhos para o filme, torcendo para que o ator Fabien Frankel, que interpreta Sir Criston Colley em House of Dragon, seja escolhido como Flynn Rider ou José Bezerra. E pediram para que a atriz Amanda Seyfried assumir o papel de Rapunzel. Naturalmente, porém, o silêncio da Disney sobre Rapunzel está começando a ficar preocupante. Deve-se observar que a Disney não fez nenhuma declaração oficial confirmando o live action de enrolados. O fato de que a Disney não ter confirmado nada e não ter havido atualizações por três anos, também é suspeito pode ser que Rapunzel seja apenas um filme que ficou em segundo plano para a Disney até que haja confirmação. Não podemos afirmar com certeza que teremos um live action de Rapunzel. Recentemente surgiram notícias de que uma versão live action de Rapunzel está no horizonte e os rumores não pararam por aí. Embora a existência da adaptação live action não tenha sido confirmado pela Disney, acredita-se que o estúdio estava considerando Florence Pug para o papel icônico de Rapunzel. Com os cabelos loiros e olhos expressivos, Florence Pug parece realmente se encaixar no perfil de Rapunzel. Além disso, sua colaboração anterior com a Disney, evidenciada por sua interpretação de Helena Belova no universo cinematográfico da Marvel, acrescenta a sua experiência com a empresa com uma voz cativante. Pug parece ser adequada para o papel. Agora o desafio da Disney é encontrar o intérprete ideal para Flynn Rider. Zachary Levy, conhecido por seu papel em Shazam, Púria dos Deuses, e por ter dublado Flynn na animação de 2010, demonstrou interesse em revisitar o universo de Enrolados. Em um encontro recente com os fãs em Chicago, o ator abordou a ideia de reprisar seu papel como Flynn Rider, especialmente se Florence Pug for escalada como Rapunzel. Lá em 2010, a versão animada de Enrolados trouxe a volta da lendária história de Rapunzel, a princesa aprisionada em uma torre por sua mãe superprotetora. Graças aos seus cabelos mágicos, que conferem a eternidade, quando Rapunzel completa 18 anos, sua vontade de explorar o mundo cresce, e ela conta com a ajuda de um trapaceiro de bom coração em busca de refúgio na torre. Inspirada na narrativa criada pelos irmãos Green, a animação Enrolados, com as vozes de Mitch Moore, Zachary Levy e Dona Murphy, recebeu aclamação e teve um ótimo desempenho nas bilheterias. Agora, à medida que a Disney busca reimaginar suas joias animadas em live action, Enrolados parece ser um dos próximos da fila. Vale ressaltar que, embora os personagens animados de Rapunzel e Flynn Rider tenham 18 e 26 anos, respectivamente uma diferença de idade de 8 anos, a diferença na vida real entre Florence Pug e Levy é mais significativa. Ela tem 27 e ele 42. Entretanto, disparidades de idade no cinema frequentemente não refletem a realidade, dado o poder da mágica cinematográfica. Trata-se mais dos atores incorporando seus papéis. Embora Pug se encaixe facilmente em um personagem mais jovem, Levy interpreta um Flynn Rider. Mais jovem poderia ser um pouco desafiador. Ainda assim, a voz distinta de Flynn talvez seja melhor entregue pelo ator original. Além disso, a possibilidade engraçada de ter dois Pugs no filme é instigante. Apesar da enxurrada de especulações, a Disney mantém o sigilo sobre o elenco oficial do suposto live action de Enrolados. Enrolados está disponível no Disney+. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações quando aberto de novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. Pessoal, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botãozinho onde está escrito inscreva-se. Você clica e também ative o sininho para ativar as notificações quando está velho de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Tchau!